no Alerta Geral, bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os bastidores políticos estão agitados na corrida eleitoral de dois mil e vinte e dois. A movimentação passa também pelo Ceará com a presença nessa quarta-feira em Fortaleza do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que nos visita nos estúdios do jornal Alerta Geral. Ex-governador Eduardo Leite, seja bem-vindo ao Ceará, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. O senhor está percorrendo o Brasil e começa pelo Ceará, esse giro na região Nordeste. Há motivos para uma deferência especial ao povo do Ceará, ao senador Tasso Gereissat, que é um dos entusiastas das suas ideias nesse processo de renovação política do Brasil? Bom dia! Muito bom dia, Luzenor, bom dia Alberto, bom dia aos que nos acompanham nessa transmissão. Olha, o senador Tasso Gereissat é uma referência em gestão, em capacidade política, em visão para o Brasil e, claro, para o seu querido Ceará. O que ele transformou esse estado do Ceará é reconhecido nacionalmente e, claro, o seu apoio, as ideias que eu busco transmitir, nos fazem com muita alegria começar essa jornada ou recomeçar uma jornada pelo Ceará. Não é uma jornada de uma candidatura, não é uma jornada de um cargo sendo disputado, é uma jornada que a gente faz em torno das ideias, como você falou, em torno do que nós pensamos para o futuro do Brasil. Eu não consigo olhar para essa eleição que vem pela frente e simplesmente me resignar de que nós vamos ter que escolher o menos pior, o que é ruim, mas que é para tirar algo que é ainda pior, inaceitável ou para evitar que volte alguém, se mantenha algo que não está bom. Olha, acho que muita gente que está nos ouvindo, assim como eu, olha para essa eleição com esse sentimento. Não está feliz, não está satisfeito. Eleição é um momento precioso, que a gente tem a cada quatro anos, para levar as nossas esperanças e não para levar ódio, mágoa, ressentimentos, destruição. É momento de construir. Então é nesse sentido que eu estou com a minha experiência, minha bagagem aqui de prefeito que fui, de governador que fui do meu estado do Rio Grande do Sul, compartilhando a forma que eu vejo a política, o espírito que eu espero que esteja presente nos políticos e nos cidadãos, que seja de construção mais do que de destruição. O Ceará nos abriu as portas e por aqui a gente começa nessas conversas, nesse bom diálogo. Hoje as pesquisas mostram a polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro. O senhor encontra espaço para a viabilização de uma candidatura de terceira via? Muito, muito espaço, porque antes de tudo, Luziano, eu refuto, eu não aceito essa ideia de pensar que seja terceira via quem busca promover união. Não dá para aceitar que sejam primeira e segunda ou que antecedam como vias, esses que pregam a divisão, que pregam a luta de uns contra os outros, nós contra eles, um enfrentamento de povo contra povo. Não é natural isso para o povo brasileiro, nós somos uma nação diversa, um país de dimensões continentais, que fala cada um com o seu sotaque, cada um com o seu jeito, uma mesma língua, unidos com a diversidade característica do nosso povo brasileiro, com a capacidade de convivermos com essas diferenças. Não dá para aceitar que sejam primeira e segunda via, essas que aí estão postas polarizando, mas de fato eles têm intenções de votos que polarizam o processo eleitoral nesse momento. Mas que na verdade é, pelo que a gente acompanha, muito mais pela rejeição a um, pela rejeição a outro, a impulsão, a alavanca de um deles. Aqueles que rejeitam Bolsonaro, acabam aceitando votar em Lula para tirar o Bolsonaro. Aqueles que não querem a volta do Lula, se resignam, se conformam em votar no Bolsonaro para evitar que o Lula volte. Mas a verdade é que nós vamos ter aí a oportunidade de apresentar algo novo, diferente, ainda a definir quem vai liderar, quem vai comandar essa alternativa que nós queremos, que eu chamo de primeira via. Nós vamos precisar da maturidade, da humildade dos partidos políticos, reconhecendo que o que nos une é maior do que o que nos separa e se tivermos essa capacidade entre as lideranças políticas desses partidos, confio que sim, vamos encontrar espaço para fazer crescer uma alternativa que seja de construção e não de destruição. Eu insisto, eu quando fui candidato a prefeito em Pelotas, a minha cidade no Rio Grande do Sul, depois como governador, comecei lá em agosto, quando começa a campanha eleitoral a valer, com 6%, 8%, num quarto lugar nas pesquisas e rapidamente quando a campanha começou, consegui me conectar aos sentimentos, às expectativas da população para já nas primeiras semanas assumir a liderança nas pesquisas. Nesse momento a população conhece um ex-presidente que quer voltar e muitos admitem votar nele para tirar o atual presidente, conhecem o atual presidente e admitem votar nele para evitar que o antigo volte, mas não conhecem bem ainda as alternativas. Mas o sentimento está lá, eu sei que está lá, o sentimento de construção, a esperança do povo brasileiro está lá e será tocada para que a gente possa construir uma alternativa com sensatez, com equilíbrio, com paz para o povo brasileiro. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que visita o Ceará nessa quarta-feira com uma palestra na Assembleia Legislativa para Lideranças Empresariais para Militantes do PSDB e também um encontro com agentes de saúde. Conosco também aqui, ex-governador Eduardo Leite, o jornalista Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luzinô, bom dia ao governador Eduardo Leite, eu quero pegar duas palavras que o senhor citou aí, que é uma questão de maturidade, que o senhor citou que é necessário nesse diálogo e também de humildade. Eu pergunto isso porque o senhor tomou a iniciativa, por exemplo, de procurar o governador, o ex-governador de São Paulo, João Dória, que é hoje o pré-candidato oficial do PSDB e que, de certo modo, vem travando esse embate para saber, de fato, como fica a indicação oficial do partido ou do nome de, vamos dizer assim, da terceira via. E eu pergunto, essa procura do senhor, que o senhor fez, essa conversa, ela foi uma conversa produtiva, eu diria mais ainda, ela é capaz de evitar, por exemplo, uma judicialização dentro do PSDB? Eu asseguro, não haverá judicialização. Não haverá judicialização porque nós estamos na política, nós não estamos no judiciário. As coisas se resolvem com conversa, com reunião, com entendimento, dentro de um partido político, a mesma coisa dentro da família da gente, a gente não pensa todo mundo igual, tem divergência, tem enfrentamento no campo das ideias, mas se tem uma crise na família, chama todo mundo, vamos sentar, conversar e resolver isso. O PSDB é um partido necessário para o Brasil, é o partido que tem formulação de ideias, de políticas, de construção para o país. Teve candidato em todas as eleições, desde a redemocratização. Mas é preciso que haja pré-disposição, né? Da minha parte há. E bom, e quando, se um não quer, dois não brigam, tem um ditado, né? Eu não vou pra, eu não estou entrando nessa pra brigar. Eu respeito as prévias, ninguém tá tirando a legitimidade das prévias. A questão objetiva é o que o próprio governador João Dória falou depois, em um encontro, em fevereiro, se tiver que abrir mão em favor de alguém lá adiante, ele fará, porque o amor que ele tem ao Brasil é maior do que qualquer outra coisa. Que bom, esse é o sentimento que vai nortear o entendimento. É o mesmo meu sentimento. Se é o dele e é o meu, não tem por que haver briga. Nós vamos construir, tenho certeza, a unidade, o entendimento, não pra atender a aspiração pessoal, individual de cada um, e sequer a aspiração do partido, que também é legítima, mas sim a aspiração do povo brasileiro, que precisa ter uma alternativa. E essa alternativa tem que ser construída com base no entendimento. Nenhuma candidatura se sustenta judicialmente, tem que se sustentar politicamente, com lideranças, com forças, com o partido, com os palanques regionais e, claro, em última e mais importante instância, com a sustentação popular. E é nessa direção que a gente vai construir, eu estou absolutamente convicto que a gente vai construir esse entendimento. O jornalista Beto Almeida fez referência ao resultado das prévias e foi adverso para o senhor. Hoje o senhor percorre o Brasil, vem ao Ceará na condição de pré-candidato à presidência da república? Estou vendo como um brasileiro, um cidadão que não está feliz com esse tipo de discussão política que se estabeleceu. Venho como um ex-governador que pegou um estado quebrado, como o Rio Grande do Sul, que não pagava nem o salário do servidor em dia, que não conseguia pagar fornecedor, que não conseguia pagar os hospitais. Assumiu o Rio Grande do Sul, estava com um bilhão e duzentos milhões de dívidas só na área da saúde. Tínhamos que fazer reformas duras, antipáticas, pouco populares, mas necessárias para o estado e fizemos sem passar por cima de ninguém. Fizemos as reformas da previdência a mais profunda do Brasil, a reforma na carreira dos serviços públicos inédita entre os estados brasileiros, privatizações, pautas difíceis de serem coordenadas sem falar mal de ninguém, sem destruir ninguém, construindo, compondo com as forças políticas, dialogando com a sociedade, o que não quer dizer que houve convergência em tudo, mas respeitando as posições contrárias e ganhando com a base no argumento e não na destruição de quem se opunha. Isso é que eu veio dividir aqui no Ceará, é essa forma de fazer política que se posiciona, que tem agenda, que faz reformas, que não fica em cima do muro, mas que respeita, que constrói, que dialoga. É possível fazer política dessa forma, é isso que eu venho trazer essa experiência, dividir essa experiência com os nossos pré-candidatos, com aqueles que estão buscando na política alternativa. Então, não estou aqui como candidato, pré-candidato a qualquer coisa, mas sim compartilhando experiências políticas, oferecendo essa experiência como algum ensinamento que me trouxe e que pode trazer aos demais, mas principalmente buscando trazer essa mensagem de esperança. Dá pra fazer num clima de divisão, o Rio Grande do Sul é o estado que sempre se dividiu muito politicamente, intensamente, e que soube botar a bola no chão, com serenidade, discutir os problemas, pra atacar os problemas e não pra atacar as pessoas. Nós estamos, jornalista Beto Almeida, nós estamos aqui pra fazer um intervalo de um minuto nessa conversa com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que visita o estado do Ceará. E daqui a pouco você faz essa pergunta sobre o presidenciável Ciro Gomes, que é aqui do Ceará, embora nascido em São Paulo, mas é um dos pré-candidatos do PDT, a presidência da república, é o pré-candidato do PDT, a presidência da república, e também está na expectativa sobre os desdobramentos de conversas para a construção dessa chamada terceira via, no caso, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, define como primeira via. Em um minuto a gente volta aqui no Jornal Alerta Geral.